Lucas Rossafa, Correio Popular. Fala Romércio, boa tarde. Teu contrato termina com o Guarani em maio, data prevista para o término do Campeonato Paulista. Gostaria de saber se já existe alguma conversa junto com o Departamento de Futebol e Conselho de Administração para que você possa renovar esse contrato, quem sabe até o término da Série B. O que você pode atualizar o Tercedor Bugrino a respeito desse assunto? Obrigado. Boa tarde, Lucas. Ainda não conversamos, mas estou focado aqui, focado em fazer um grande Campeonato Paulista. Tenho certeza que o clube, a diretoria, vai chegar em mim, vai conversar, vai depender do meu desempenho também nas próximas partidas. Então, estou muito tranquilo sobre isso. Espero dar o meu melhor e trabalhar firme para quando voltar os jogos, estar correspondendo à altura. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Romércio, o time do Guarani parece que vem se acertando defensivamente, tem sido um pouco mais sólido nessa proteção contra o ataque adversário. Na sua opinião, o momento nessa parada é de acertar do meio para frente, de buscar uma qualidade melhor na finalização? Então, o sistema defensivo que a gente sofreu na estreia, nos últimos três jogos, a gente melhorou bastante, não sofremos tanto. E a gente vem trabalhando no dia a dia, fazendo um grande treinamento, né? E tenho certeza que quando voltar agora os jogos, a gente vai ter uma evolução tanto defensiva como ofensiva muito boa. Então, é manter trabalhando com humildade, com os pés no chão, que quando os jogos voltarem, a gente vai estar bem preparado e bem treinado, tanto na parte defensiva como ofensiva. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Romércio, você estava no Guarani no ano passado, quando aconteceu uma situação um pouco semelhante à de agora, né? Uma paralisação no campeonato, mas na época campeonato já mais avançado, vocês pertinho da classificação depois, inclusive, da vitória no DEB, mas quatro meses depois, quando o futebol voltou, o time acabou perdendo uma classificação praticamente ganha. De alguma forma, fica algum aprendizado do que aconteceu no ano passado, da situação, da paralisação, claro, mas da tabela em que vocês estavam muito bem, depois o time não voltou tão bem assim, para dessa vez, quando o futebol voltar, vocês estarem mais ou menos na mesma frequência que estavam antes da paralisação? Então, a gente vem sofrendo aí com a pandemia desde o ano passado. No ano passado, a gente vinha muito bem no campeonato. Eu estava considerando já classificado, mas ficamos muito tempo parado, né? Nunca tinha acontecido isso. E quando voltou os jogos, a gente não correspondeu o que vinha correspondendo antes, né? Então, esse ano é bem diferente. Não tem nem um mês ainda que a gente parou. Espero que esse final de semana ou no outro a gente já esteja jogando aí, né? Então, estamos treinando firme aí. O professor vem passando aí um treinamento muito forte. Então, eu creio que quando voltar ao campeonato, a gente vai em busca dessa classificação, porque o nosso grupo é qualificado e tem grandes jogadores. Thaís Helena, canal Esportes Online. Boa tarde, Romércio. Eu gostaria que você falasse como é essa situação, né? Vocês estão treinando sem ainda uma resposta da Federação Paulista sobre o próximo jogo. Que vocês vão realizar. E também, né? Vocês não vão enfrentar até o momento, né? A quinta rodada seria contra a Ferroviária. Vocês não vão enfrentar um clube, um dos considerados grandes, né? Então, a Federação ainda não se posicionou com relação a isso. Acaba sendo positivo, porque vocês focam nos treinos, independente do jogo. Ou é ruim vocês não terem essa previsão, esse foco, digamos assim, da próxima partida? Pois é, nós tinha o nosso próximo jogo era o Ferroviária, né? E, infelizmente, ainda não teve. A gente ainda não sabe nada do campeonato, com quem a gente vai jogar, se é com a Ferroviária ou qual é o próximo jogo. Mas a gente vem treinando como se tivesse jogo, né? Então, tenho certeza que quando voltar aos jogos, a gente vai estar bem preparado aí, independente do adversário que a gente vai pegar. Romércio, eu gostaria de saber também se você tem conversado com amigos, né? Colegas aí de profissão, até de outras equipes, sobre essa situação que estamos passando novamente. Situação que envolve, né? Vocês, o Campeonato Paulista e outras competições também de futebol e até outras modalidades. Vocês têm conversado sobre isso? É, eu tenho amigos aí em outros locais, né? Em outros estados. Então, é um momento delicado, né? Que não queríamos estar passando por isso, mas é o mundo inteiro que está passando por isso. Então, é se cuidar o máximo possível, que ninguém das nossas famílias aí pegue esse vírus aí e possa estar passando por um momento difícil, né? Então, é se cuidar, usar máscara, ficar em casa e sair só se for necessário. Regis Melo, Globosport.com Romércio, boa tarde. Você é um cara novo, está com 24 anos, mas acabou de ter sua primeira filha, né? A Luísa. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como está sendo sua vida nesse período antes da paralisação, agora com paralisação, né? Imagino que esteja ficando, podendo aproveitar mais sua filha. Contasse um pouquinho para a gente dessa sua... de como está sendo sua vida fora do futebol também. Pois é, cara. Tive minha filha aí o ano passado, né? Sábado agora ela completou sete meses e, para mim, cara, é muito feliz estar podendo acompanhar minha filha, né? Porque o ano passado ela não esteve aqui em Campinas, por causa dessa pandemia. Ficou mais em Curitiba. Esse ano ela pôde vir para cá. Então, para mim, está sendo muito gratificante, muito feliz em estar com minha família aqui por perto. E só tenho a agradecer a Deus por ela estar bem, muito esperta, menina maravilhosa. Então, aprendendo muito com ela a cada dia. E... De um amor inexplicável, né? Então, muito feliz por... Minha filha está completando sete meses agora e... Que venha muito mais, né? Eduardo Martins, Portal, Ora Campinas. Boa tarde, Romércio. Você é um jogador que chegou muito jovem ao Guarani e agora já acumula mais de um ano vestindo a camisa do Bugri. Eu queria que você fizesse para mim um resumo da sua passagem até o momento pelo Guarani. E também queria saber se você sente que você evoluiu aqui em Campinas, vestindo... Evoluiu como jogador aqui em Campinas, vestindo a camisa do Guarani. Pois é, cara. Cheguei no Guarani aqui em janeiro do ano passado, né? Já tinha jogado duas Série B pelo Curitiba. Já tinha uma experiência, assim, aqui no Guarani, cara. Um clube de camisa, né? Um clube de tradição. Vem aprendendo bastante, evoluindo cada dia, a cada treinamento. Então, estou muito feliz vestindo a camisa do Guarani. E espero estender meu contrato aqui. Dar o meu melhor aqui por esse clube. E fazer história. Um clube de camisa do Guarani.